Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ontem a transmissão, a jornada, começou às três da tarde com o Gabriel Germano, com o Giovanni Passarinho, com o Guilherme Ness, foi um espetáculo de transmissão. Ontem tivemos recordes de audiência, graças a vocês, vocês são fantásticos, extraordinários, e o Farido só tem a agradecer a todos vocês, reverência, reverência, reverência. Se inscreve no canal do Farido, nosso sonho é chegar a 200 mil inscritos, 200 mil inscritos, faltam 5 mil, só vocês são capazes disso. Gimo qualidade comprovada, gimo qualidade comprovada, kto.com, brinca, te inscreve, te diverte, kto.com, onde a diversão acontece, onduline as melhores telhas, as melhores telhas e tapumes em mais de 100 países, onduline, o Farido recomenda. ZAPEI, IPVA atrasado, licenciamento atrasado, multas pendentes, a ZAPEI paga para você, você paga em 10 vezes no cartão de crédito, usando o cupom FARID25, tem 25% de desconto, não perde tempo, ZAPEI. É, o Farido usa ZAPEI, como o Farido usa Centauro, a melhor loja de artigos esportivos do Brasil, o Centauro, tem o cupom FARID10, entra no site da Centauro, qualquer produto com 10% de desconto, usando o cupom FARID10. Marquespan, a maior fabricante de pão francês do Brasil, Marquespan, uma das maiores fabricantes de pão francês do mundo, Marquespan, para nós, o pão é sagrado. A voz do Farido não está boa, ontem foi, o Farido quase infartou ontem, não foi brincadeira, mas o Grêmio, nos seus 120 anos de história, para o Grêmio tudo é assim, é sofrido, é pelhado, mas brilhou a estrela de Renato, como Renato tem estrela. O Grêmio classificou, e minha reverência a todos os classificados. Mas ontem, além da classificação, que foi fundamental, nós tínhamos uma grande notícia na Zona Mista, e a notícia veio com o senhor Celso Rigo, o tio do arroz, é, o homem que eu não tenho dúvida, um dia vai ser presidente do Grêmio, e tem todo o meu apoio desde já para ser presidente do Grêmio. Celso Rigo vai ser presidente do Grêmio, e tem todo o apoio do Farido, seu Celso Rigo. Celso Rigo informou ontem, o Grêmio negocia a Michael Simba. Bom, isso desde janeiro, quem me acompanha sabe, o Grêmio tentou comprar o jogador. O clube árabe, o Awe Auli, pede 8 milhões de euros, o Grêmio chegou a 6,5 milhões de euros. Eu acho que ainda dá para chegar, faltou um milhão e meio de euros, vamos vender um pouquinho mais de arroz e vamos, e todo mundo comprando o arroz, prato fino. Aí o Merchan, de graça, quem sabe anuncia conosco aqui, seu Celso Rigo. Mas eu quero dizer o seguinte, a informação de Celso Rigo, preciosa, ele confirmou, ele confirmou, três vezes, ele confirmou, o Grêmio está negociando o empréstimo de Michael, o empréstimo de Michael. E quem sabe, gente, até terça-feira tenhamos novidade, até terça-feira temos novidade, o Grêmio precisa contratar. Michael é a ficha número um, Michael é o desejo de Renato Painato, Michael é prioridade, Michael é o jogador que o técnico do Grêmio quer, é a prioridade. Embora o Grêmio, na minha opinião, precise um goleiro, precise mais um homem de marcação no meio campo, precise mais um centroavante para ser o reserva de Luizito Gênio Soares, Michael é prioridade e o Grêmio negocia. Celso Rigo confirmou, não foi nenhum presidente, nenhum vice de futebol, foi Celso Rigo. Está talhado para num futuro muito próximo ser presidente do Grêmio. Deus no comando sempre e não se briga nunca, nunca com a notícia. Parabéns Grêmio, comemora, torcedor.